E aí é o YouTube, é o Gabriel Gomes. No próximo ano vai ser ele agora, porque agora vamos comemorar. E quando eu digo comemorar, é comemorar mesmo. A próxima vamos comemorar os nossos dias, que já faz dois dias, uma semana, um mês, um ano, né? Que já tem um dia ou outro, aí vamos comemorar. Espero que vocês continuem com a gente. Até a próxima. Muitas e algumas brincadeiras, tipo, brincadeiras que tá bom, todo mundo com óculos, uma música, uma música. Se você tiver aí no comentário, bota em qualquer música que você quiser, uma música boa, né? Que a resposta é botar aqui. E se você botar lá no comentário, no meu próximo vídeo que eu me esqueci de falar isso, aí eu vou comentar. Você botar lá, e eu queria mostrar a nossa apresentadora, e mostra a câmera. Luísa. Luísa, vem cá, Luísa. Mostrar, mostrar. A tela do Luísa. Essa é a Luísa, que é a apresentadora. Fala aí, Luísa. Oi. A Luísa, então é isso. Até o próximo, pessoal. Se você quer ouvir, inscreva-se no canal. E também, se você gostaria de comentar o nome mesmo do que ele... Lulugo Elásticos. Lulugo Elásticos. Vá lá. É muito bom. E até a próxima, pessoal. Tchau.